Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse FS Mods incrível de hoje, né? Porque oficialmente, ou finalmente, o Fusca chega para todas as plataformas. Ele não chegou a primeira vez por conta da marca, aí eu fui, tirei a marca, demorou mais alguns dias. Aí a gente falou, não, a marca que eu estou falando é do VDO, eu tirei a marca do VDO, mandei para a gente, entra em teste, entra em teste, demora e demora e enrola. Era para ter saído ontem, aí como saiu 18 Mods ontem, incluindo updates, etc, né? Refabs, saiu hoje. Show, 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 a galera já baixou em peso, que doideira. Rapidinho, baixaram aí muitas, muitas, muitas vezes, galera. Vamos começar, então, com o Fusca, né? Vou mostrar para vocês agora aqui, novamente, o Fusca, dessa vez para todas as plataformas. Foi atualizado. Sim, sim, foi atualizado. Olha só, temos aqui, então, Fusca anos 80, está com a marca WM aqui, que em breve ele será atualizado. Para o mês que vem já vai ser atualizado novamente, tá? Qualquer erro que você encontrar, qualquer bug, comenta comigo aí, já comenta que eu vou corrigir, pode ficar tranquilo que vamos corrigir. Está aqui o Fusca anos 60, né? A WM, esse modelo aqui mais antigo, foi corrigido aqui a faixa que estava com probleminha, certo? Temos aqui opcionais de cores, essas cores são baseadas nas cores reais do Fusca dessa década, né? Então, tem vários tons aqui de cor baseado no Fusca verdadeiro, tá? O que eu mais gosto fica entre esses tons de azuis aqui, que eu acho muito show, show. Deixa eu ajustar meu mouse aqui, ok. Deixa eu ver esse aqui, cor original aqui, bem lindinho. Temos aqui a cor da roda, pode pôr na cor que você quiser, principalmente se você mudar aqui, ó. Olha aí, eu vou deixar a roda sem calota, sem nada, aí fica legal você mudar a cor. Fica show, 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 e ó, se quiser deixar um negócio mais diferenciado, né? Deixa eu deixar aqui no branco. Temos aqui a cor do design, que é a cor do estofado interior, tá vendo? Temos esse tom de rosa aqui, puxado com bege. Temos o marrom. Olha só, o marrom combina bastante com esse verde aqui, tá? Você vai ver muitas fotos aí desse Fuscão verde com foto com esse interior marrom no Google. Temos aqui o vermelho, muito bacana também. E também o preto, né? Um dos que eu mais gosto é o vermelho e também o marrom, né? Essas aqui fica chique com qualquer opção. Temos aqui placas, galera. Temos placas aqui do Brasil, né? Fusca, né? Fus 2021. Essa aqui. Temos essa outra, essa outra. E depois aqui a gente tem mais algumas placas com bandeiras. Bandeira do Brasil, Estados Unidos, e assim vai indo. Algumas opções aí. Ou sem, tá? Se você colocar alguma placa, aqui atrás vem o suporte pra placa com a placa. E aparece também uma iluminação. Se você tiver de noite com o Fusca, vai aparecer uma luzinha aqui, sabe? Vai ter luz de placa bonitinha. Temos aqui o opcional de acoplador. Lembrando que o Fusca deve puxar umas duas toneladas. Eu acredito que, né? Tranquilamente. Temos aqui os opcionais de roda. Essa aqui tem a calota e com faixa. Depois nós temos só com a calota. Depois sem a calota, só com a faixa. Depois sem a calota e sem faixa. Aí depois muda o aro. Esse aro aqui já tem os furos, tá vendo? Aí as mesmas opções, só que dessa vez com os furos ali. Temos aqui as correias. Olha só. Aqui em cima. Certo? E temos o motor aqui. 1.300. 46 cavalos. 1.552 cavalos. Esse Fusca aqui custa na casa dos 15 mil dólares. Aqui nós temos o Fusca do modelo dos anos 70. Onde tem essa lanterna traseira aqui, ó. Né? Diferenciada. Temos aqui o famoso Fuscão, né? Temos algumas opções de cores também baseadas na época. Pode ver que o tom de cor aqui é um pouco mais apagado, ó. Mas é baseado na vida real. Fica chou, 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 chou. Várias opções de cores. Né? Os amarelão da fazenda aí, ó. E os esquemas de praca, mesma coisa. As mesmas pracas, certo? Depois nós temos aqui o acoplador, mesma coisa. Diferença que nesse aqui já é o farol. Olha só, você tem o farol extra, né? Ó, redondo ou quadrado. Temos aqui também a configuração da roda. Que é essa versão que tem com calota ou sem calota, né? No futuro aí o ropô opcional de pintar a roda, tá? Que a galera pediu o ropô. Depois nós temos aqui então correias. Olha só, aí já vem pro formato. Nossa, eu lembro quando a gente fez isso aqui em live, cara. Vocês lembram? Já começou mexendo isso aqui em live? Começou de zoeira, doideira, né? Temos aqui motor 1552 cavalos. Motorzão 1600 de 58 cavalos. Deixa eu pegar o Fusca aqui. Deixa eu pegar esse aqui porque cada Fusca tem seu próprio som, tá? Então já vou mostrar isso pra vocês. O próximo aqui é o Fusca dos anos 80, né? O famoso Fafá, ó. Lanternona Fafá. Certo? Painel, o interior muda completamente. Esse já não tem um tanque aqui na frente. Os detalhes em preto. Vamos ver aqui. Tem o opcional de placa. Mesma coisa. As cores já são bem mais vivas. São cores diferentes. Né? Olha o laranjão. Preto. Fusca preto. Tem um roxo aqui, né? Pra dar um tchan. Um azulzinho mais claro. Um azul normal de Fusca. Um azulão escuro. Vou deixar um azulzinho normal aqui. Os opcionais de placa mesmo. O acoplador. As correias é igual do 70. O farol também. Depois nós temos aqui o motor 1600 de 58 cavalos. E o de 70 cavalos. Que é o motorzão do Fusca 1600S. No futuro eu quero colocar aqui aquela traseirinha do 1600S, tá? Lembrando que esse aqui é meu primeiro mode, galera. Tá? Não deu pra mim caprichar tanto. Depois nós temos aqui o Fusca Off-Road. Você tá é doido. Esse aqui ainda tem muito o que melhorar. Fazer uma suspensão bonitinha pra ele. Esse aqui eu fiz de correria, né? De última hora que a galera tava pedindo. Olha só. Os opcionais de cores são os mesmos do Fuscão. Do Fuscão 80, né? Então as cores são as mesmas. E esse aqui é apenas esse laranja. São 150 cavalos de potência com motor 1600 turbo. Temos aqui o raquete de teto. Esse raquete de teto aqui é só de enfeite. Você não vai poder pôr nada em cima dele. Já que tem uma roda ali e um extintor, né? Vai que pega fogo. Raquete de teto. Modelo 1, as lanternas, os faróis deles são redondos. No modelo 2, os faróis são quadrados. Acoplador traseiro. Precisa arrastar qualquer coisa. Temos aqui o modelo de roda. Esse modelo cravudinho. E esse modelo aqui, né? Diferenciado. O escapamento, ó. Esse escapamento, os gases saem da turbina e gospe direto pra cima. Nesse aqui, sai da turbina, passa por baixo ali e sai, né? Aqui por baixo e sai reto da traseira. Show, 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 show. Vamos ver aqui o som de cada um. Começando pelo som do de 1960. Vou até aumentar o som aqui pra vocês poderem apreciar o som que o Kong pôs aqui pra vocês, ó. Esse é o som do de 70. Vamos aqui. O de 60, né? Vamos para o de 70. Esse é o som de 70. Vamos ver aqui o de 80. O de 80 já é bem mais diferente, né? Que esse aqui é o de motorzão B600. E esse aqui, o OnFroad. Show, 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 show. Esse, então, foi o primeiro, né, mod que eu fiz mesmo, sempre. Porque o Seasons é só modificar o XML, programação. Isso aí tiramos de letra, né? Galera, lembrando que avalie 5 estrelas pra continuar, tá bom? Já mostrei pra vocês os outros projetos que estão por vir. Se você não viu, acompanha aí. E, galera, nós temos agora um podcast, tá? Principalmente para os FS News. Vá ouvir a gente lá no... Ó, que legal a suspensão. Vai ouvir a gente lá no... No Spotify. Kong no Spotify. O link está aí na descrição. Galera, olha só que loucura essa motosserra que acabou de sair. Tá, não vamos chamar de motosserra, né? É um sabre de luz de Star Wars. Você tem aqui o vermelho, o verde e o azul. Eu vou pegar o vermelho aqui. Custa 700 pila. Olha o som. Tá tremendo. Dá pra você lutar, hein? Ih, eu precisava de alguém aqui agora pra fazer aquela... Aquele fight maneiro. Mas vamos ver se ele é forte mesmo. Como é que você testa? Ah, mas não vai cortar? Será que ele não vai cortar? Ele tem que cortar. Ele corta. Eu sei que ele corta. Deixa eu ver. Eu sei que ele corta. Aqui, ó. Ó, ele corta. Ele é poderoso. Ó. Ó, poderosíssimo. Olha o som que ele faz. Maneiro. Que viagem, irmão. Que viagem. Show, 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 show. Galera, são 36,5 metros. 120 pés. Ela trabalha até 15 quilômetros por hora. Ela custa 345 mil. É uma John Deere DB 120. 48 Row 13, né? 30 polegadas. 345 mil, bichinha. É um preço razoável. A 36 metros. Modelo 2012. Ó, devagarzinha lá. Demora, hein? Acho que eu não lembro de nenhuma que demore tanto pra abrir desse jeito. Ficou legal? Ficou maneiro? Você tá é doido. Ó, apertou pra... Tá desdobrando ainda. Demora. Show. Maneiro, cara. Leva um tempão pra dobrar e desdobrar. Gostei, gostei. Com todo o cuidado do mundo. Animação. Show, show. Abaixou. Lá, lá de lá agora. Lá de lá agora, ó. Um por vez. Caramba. Legal, legal. Aí fica aqui de dentro só monitorando. Terminou? Ainda não. Que viagem. Aí, vamos abaixar. Apertei pra baixar. Demora. Olha que legal. Tá normal isso? Aí, abaixou, abaixou, abaixou. Ligou. Acelera. Aí, ó. Show. Show, 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 show. Só isso aqui pra enfrentar esses campões aqui do Paraná Sul. Você tá é doido. Galera, ela fica aqui na categoria de plantadeiras. Tá aqui no final, ó. Abre ela aqui. Show. Temos aqui configurações do tanque. Refúgio plus tanque aumentando pra 4.400 litros. Esse aqui aumenta pra 5.994 litros. Esse aqui já abaixo pra 5.114. Esse padrão 3.524 litros. Temos aqui rodas Michelin. Trelibor. John Deere na lagarta. Olha só que legal. Eu tenho algumas opções de lagartas aqui da John Deere. Da hora, hein? Maneiro. Olha só. Lagartas. Depois você muda aqui para Michelin. Tem pneus largos. Pneus finos. Dá a impressão que ela tá um pouquinho pesada. Não sei se, né? Ó. Você clica aqui e demora um pouquinho pra ela puxar a configuração. Luzes de trabalho. Sim ou não. Depois nós temos aqui acopladores. Você pode pôr um acoplador e trazer pra você engatar outro implemento. Aqui você seleciona o tipo de disco. Temos um blower a vácuo aqui. Temos configurações de GPS. Starfire 3.000. Starfire 6.000. Ou 100. Bacana. Show, 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 show. E na casa dos 360.000. Você tá é doido. Já o próximo mod. Um mod muito aguardado. Por todo mundo. Galera. CBTzão sem freio. CBTzão 8060. Anunciei ele ontem, né? Deixa eu ver. Eu anunciei. Eu falei que ele tava em testes. Agora eu já não lembro. Mas tá aqui o bruto. Ó. Vamos ver como é que ele se comporta, hein? Rodas Lizard. Michelin. Rodas padrão. Rodas finas. Rodas duplas. Com peso. Deixa eu deixar aqui na padrão. Motorzão 8060. 8260. Vai então até 118 cavalos. Vamos arrendar um bichão desse aqui. Eu gosto de arrendar. Eu não gosto de comprar. Eu gosto de arrendar. Ó. Uhul. Coisa linda. Olha o som do bruto. Ó. Câmbio animado. Ó. O câmbio tá mexendo. Bacana. Da hora, hein? Olha o som disso. Só que tá com freio. Ué. Estranho. Tem freio? Vamos ver aqui o painelzinho. Show, show. O painel não tá marcando. Mas tem a animação ali no acelerador. O estranho que ele tá com freio. Vamos ver. Ó. Tem freio mesmo. Essa bigorna. Show, show. O que foi que fez isso aqui? Os leotismodin e jv3d modin. Show, 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 show. Tá aí, galera. CBTzão. Pra nós puxar um... Deixa eu testar de novo aqui. É. Esse tem freio. Aqui em ceifadeiras nós temos uma nova ceifadeira, né? Uma roçadeira. Ih, rapaz. Ó. O bichinho tá vivo, ó. Tá tremendo aqui. Que viagem. 16 mil o preço dela. Treme, treme. Custa... Custa. Tem três... O que é isso, cara? Deixa eu comprar ela aqui. Precisa de 61 cavalos. Tem três metros de largura. Parou de tremer? Tá tremendo. Tá tremendo, ó. Loucura. Loucura. Galera, eu vim aqui pra outro mapa porque não tava abrindo galpões lá no... Lá no mapa anterior. Não sei o motivo. Tá? Mas é pra mostrar pra vocês aqui... Esses... Olha só. De madeira, né? Esses galpões aqui feitos de madeira. Olha só que fera. Pra você guardar aí um fusca aqui de baixo. Guardar os CBTzão sem freio. Só guardar aqui, ó. Show, show. Temos aqui três opções. Ó, no caso, essa aqui é a primeira. Esse é grande. Temos esse aqui médio. E temos esse aqui que é menor, ó. Deixa eu ver se ele vai cabir aqui. Deixa eu ver isso aqui. É isso mesmo. Pera aí. Aí. Esse é o médio. Não, esse é o menorzinho. E esse aqui é o médio, ó. Que muda a altura deles. Galera, presta atenção. Tem o mod Productions Hills of Italy. Só funciona com o mapa Productions Hills of Italy. Tá bom? Então, ó. Ele fica aqui em galpões. Por isso que não tava abrindo lá no... No outro mapa. Que é aqui, ó. Essas fábricas aqui, ó. Temos aqui de tomate. Letúce, né? Temos aqui de pallet. E também fábrica de queijo. Bem maneiro, ó. Tem que colocar o que ela pede. Né? Aqui provavelmente água, leite, mais alguma coisa, né? E aqui vai sair os queijos. Vamos jogar qualquer hora nele aqui. A gente vai ver como é que faz certinho, tá? Se você precisa de ajuda aí, você comenta aí. Que eu faço um vídeo explicando como trabalhar com essas fábricas aqui. Pessoal, comenta aí o que você achou do FS Mojo de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Grande abraço. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho